Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Matemática, tá bom? Vamos fazer mais uma questãozinha aqui, ó. Observe a sequência abaixo. Então, nós temos aqui essa sequência, tá? Que está se repetindo a palavra bola, ó. Bola, bola, bola. Mantendo o padrão, qual letra ocupará a posição de 354? Vamos lá, pessoal! Antes de começar a resolver essa questão, pessoal, se você quer ter conteúdo de qualidade, vídeos todos os dias para você estudar aqui no YouTube de raciocínio lógico e de matemática, deixe seu like, clica no botão de se inscrever e se inscreve aqui no canal, porque aqui no canal você tem vídeos todos os dias, vídeos te ensinando a resolver questões de raciocínio lógico e de matemática básica, tá bom? Então, compartilha também com seus amigos para que eles venham conhecer o canal, se inscrever no canal, o canal crescer e eu ajudar vocês cada vez mais nos estudos, tá bom? Então, vamos lá resolver essa questão. Ele quer, ó, descobrir, né, tem aqui uma sequência da palavra bola, certo? E quer descobrir qual letra ocupa essa posição aqui, ó, de 354. Pessoal, seguinte, se ele quer descobrir a posição de 354, qual letra vai ocupar essa posição, o que a gente tem que fazer? Vamos observar o seguinte, bola está se repetindo, né, toda hora. E a palavra bola tem quantas letras? Tem quatro letras, certo? Então, eu tenho que saber primeiro o seguinte, quantos grupinhos de quatro eu consigo colocar aqui, ó, em 354, tá? Então, eu tenho que descobrir quantos grupos de quatro eu consigo colocar aqui dentro do 354, tá ok? Como é que eu faço isso? Pego o 354, tá bom? E divido ele por 4, tá ok? Beleza. Então, vamos lá. 3 dá pra dividir pra 4? Não dá. Então, tem que pegar quem? O 35, ok? 35 dividido por 4, isso vai ser 8. 8 vezes 4 dá 32. 32 para chegar ao 35, falta quanto? Faltam 3, tá legal? Aí, aqui, ó, a mesma coisa. 3 não dá pra dividir pra 4, o que é que eu faço agora? E, ó, abaixo o 4, ok? Certo. Então, eu vou ter 34 dividido por 4. 34 dividido por 4 vai dar o quê? 8 também. 8 vezes 4 dá 32. Para chegar a 34, faltam 2, ok? Não tem mais ninguém aqui pra abaixar. Então, aqui, vamos ter um resto 2, certo? Beleza. E o que que significa essa divisão aqui? Essa divisão, o resultado dela, que é aqui o 88, significa que eu consigo colocar 88 grupos de 4 letras aqui dentro de 354, ok? Certo. Aí, sabendo disso, o que que acontece? Eu vou ter 88 grupinhos de 4 aqui dentro do 354, e vão restar o quê? Duas letras, né? Então, ó, eu vou conseguir colocar 88 vezes a palavra bola completa, certo? E ainda vão faltar o quê? Duas letras, ok? Então, as próximas letras seriam o quê? Essas duas que faltam. Eu conseguiria colocar a letra B e também a letra O, certo? Então, a letra que vai ocupar a posição de 354, é essa minha última letrinha aqui, ó, que é a letra O. Então, qual é o gabarito aqui da nossa questão? É a letra B como resposta, que vai ser a letra O que a gente vai colocar na posição de 354. Tá ok, pessoal? Terminamos aqui essa questão, tá? Deixa seu like, se inscreva no canal e até os próximos vídeos.